Música Sobre o famoso mágico Rodini, contam que ele se orgulhava e falava que conseguia sair de qualquer prisão que o colocassem. Então colocaram ele numa prisão no sul dos Estados Unidos. Uma condição, apenas ele pediu que colocassem ele lá dentro com as suas roupas e em uma hora eu estarei lá fora. Assim que colocam ele lá dentro, ele rapidamente tira de um bolso oculto de sua roupa uma pequena ferramenta. Pequena, apenas 10 centímetros e muito flexível. E ele começa o seu trabalho para abrir a fechadura da porta. Ele mexe para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo e passa meia hora e ele ainda não conseguiu. Ele começa a ficar tenso, passa 45 minutos e ele ainda não conseguiu. Passa uma hora e ele ainda não conseguiu. Ele começou a se sentir mal. Não era tão fácil como ele falou o que seria. Passam-se duas horas e ele desiste. Senta no chão, cabisbaixo. Só que quando ele se reclina para se encostar na porta, ela se abre. Ela estava destrancada desde o início. A mesma coisa acontece conosco. Muitas vezes nós nos sentimos trancados dentro de uma prisão. Mas quem é o responsável pela porta não se abrir somos nós. Um dos motivos responsáveis pela nossa permanência na prisão é aumentar o nível dos pensamentos do passado. Se você ficar se remoendo, se remoendo e focando em pensamentos sobre acontecimentos do passado e principalmente pensamentos que não irão lhe proporcionar soluções, isso só vai te fazer ficar cada vez mais tempo na prisão. Número dois, generalizar. Se um dia não foi como você gostaria que fosse, você agora vai desistir de tudo, vai desistir da vida? Você está generalizando. Se o seu marido fez uma cara que você não gostou, se a sua esposa ficou nervosa naquele dia, você vai chegar na conclusão que ela sempre vai ser assim, que ele sempre vai se comportar dessa maneira e ele nunca vai mudar. Você está generalizando e apenas garantindo a sua permanência cada vez mais na prisão. E terceiro e último ponto. Expectativas irracionais. Você sabe que o nível da sua alegria é proporcional às suas expectativas. Se vocês têm uma expectativa que o Ravsani vai transmitir hoje uma aula do jeito que vocês esperam, ele realmente transmite, vocês vão se sentir satisfeitos. Mas se a expectativa de vocês é, ah, e eu transmito de uma maneira B, vocês não vão ficar satisfeitos. Você quer sair da prisão? A chave está na sua mão. Muitas vezes nós fixamos a nossa prisão perpétua sem nenhum motivo. Por quê? Porque nós estamos presos no passado, sem focar em soluções práticas, nós generalizamos demasiadamente e temos expectativas irracionais. Saia da prisão!